Você ligava pro meu celular, quando eu queria, meu amor Ligava pro meu celular, quando eu queria, meu amor Por favor, ligava pra mim, foi tudo eu sei Por favor, ligava pra mim, foi tudo eu sei Quando você saiu do interior, seria me deixar saber é um sinal Meu bem, você já sabe que não foi legal Eu fiquei na back e eu fiquei me down Quando você saiu do interior, você não lembra o que você era Toda linda moraninha, olha ela, chega de seu laranja na passarela Quando você saiu do interior, seria me deixar saber é um sinal Meu bem, você já sabe que não foi legal Eu fiquei na back e eu fiquei me down Quando você saiu do interior, você não é mais o que você era Toda linda moraninha, olha ela, chega de seu laranja na passarela Você ligava pro meu celular, quando eu queria, meu amor Ligava pro meu celular, quando eu queria, meu amor Por favor, ligava pra mim, foi tudo eu sei Por favor, ligava pra mim, foi tudo eu sei Quando você saiu do interior, seria me deixar saber é um sinal Meu bem, você já sabe que não foi legal Eu fiquei na back e eu fiquei me down Quando você saiu do interior, você não é mais o que você era Toda linda moraninha, olha ela, chega de seu laranja na passarela Você ligava pro meu celular, ligava pro meu celular Você ligava pro meu celular, ligava pro meu celular